O senador da República, Weliton Fagundes, a principal liderança do PL aqui em Mato Grosso, visitou o ex-prefeito de Cuiabá, Roberto França, na companhia de líderes do partido, como o presidente da AMM, Neurilan Fraga, o ex-vereador de Cuiabá, Leonardo Oliveira. Senador Weliton Fagundes, o partido oficialmente faz um convite ao ex-prefeito de Cuiabá, Roberto França, para ser o candidato do partido à Prefeitura Municipal? Oficialmente a gente vem convidar o nosso companheiro Roberto, que fomos amigos, deputados, tivemos um bom trabalho junto como prefeito de Cuiabá, para afiliar-se ao PR. Claro que nós estamos agora construindo o partido e falando em pré-candidaturas. O Roberto é um nome extremamente conhecido no Mato Grosso e principalmente aqui na capital, em toda a Baixada, pelo grande trabalho que ele prestou. Um homem que tem o reconhecimento de toda a sociedade por ser um homem popular e, acima de tudo, trabalhador. Então, portanto, todos os partidos têm interesse de ter um quadro como o Roberto França. E o PL, que é hoje o quarto partido do Brasil, com certeza confirma esse convite publicamente, não só internamente do partido, porque nós queremos mais do que nunca construir uma chapa de vereadores e estar presente aqui em Cuiabá com nome forte como o Roberto. O que o partido está oferecendo ao ex-prefeito? A certeza de uma candidatura em ele se filiando, o partido será de total domínio e responsabilidade do Roberto França. Roberto, como é que o senhor recebe esse convite do senador e do partido PL, o antigo PR, para ser candidato aqui na capital? Eu recebo com muita honra e gratificado pelas palavras do Wellington. Político que eu tenho por ele o maior apreço, admiração pelo trabalho municipalista que ele realiza e fiquei de estudar o assunto e, conforme já disse aos outros partidos que me convidaram, nós vamos definir a nossa filiação no mês de março e mesmo se seremos ou não candidato. Mas eu fiquei muito feliz de receber aqui o Eriton e receber o Neurilan. São dois grandes amigos, duas pessoas que eu prezo muito e fiquei muito gratificado pelo reconhecimento, tanto do Eriton quanto do Neurilan, pelo nosso trabalho desenvolvido quando prefeito de Cuiabá. E vamos estudar com muito carinho realmente esse convite que nos foi formulado no dia de hoje. Senador, antes da eleição para a Prefeitura Municipal, nós teremos uma eleição suplementar para o Senado da República. E o partido já coloca o nome do presidente da AMM, Neurilan Fraga, para ser o candidato do PL para disputar o Senado Federal. Nós estamos buscando essa construção do PL a nível estadual e o nome do Neurilan como pré-candidato a senador, sem dúvida, ele traz assim a base do Estado de Mato Grosso. O Neurilan foi prefeito oito anos de Nortelândia, aqui da Baixada Cuiabana. Ele é uma pessoa que conhece todo o Estado de Mato Grosso, todos os municípios, as comunidades. E pela sua experiência como presidente da AMM, que trabalhou tanto para o fortalecimento da base principal, porque são os municípios onde as pessoas vivem, e esse trabalho lá em Brasília. O Neurilan tem trânsito hoje muito forte em Brasília. Ele conhece Brasília e tem essa representatividade através da Confederação Nacional dos Municípios. Então, ele poderá ser um senador da República para ajudar tanto a mim como ao Jaime, trazer mais desenvolvimento, mais oportunidade de geração de empregos, através das obras, através de tantos projetos que a gente pode trabalhar junto pela experiência do Neurilan. Por isso, eu também tenho aqui um entusiasmo na pré-candidatura. Estamos consolidando esse trabalho, principalmente visitando todos os municípios de Mato Grosso, como fizemos a semana passada e estaremos fazendo esse final de semana também. Mato Grosso